Tu não quer mais andar a pé, adora uma sucessagem Vai sentar na pica, rebolar por mototaxi Vai sentar na pica, rebolar por mototaxi É pau, água e três reais do mototaxi É pau, água e três reais do mototaxi Eu vou, eu vou, eu vou tacar o veneno Eu vou, eu vou tacar o veneno Eu vou jogar tudo dentro Quando a piranha for ver a barriga tá crescendo Nós soca a tia cadela, maltrata a tia cadela O pique mete o peru na boceta das cadela O SSSS massagem, é pau, água e três reais do mototaxi É pau, água e três reais do mototaxi O bonde S7 é sacana, vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho, só pra cometer a boceta O bonde é sete é sacana, vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho, só pra comer tua buceta Vai daí vim, 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 vai daí vim Tu não quer mais andar a pé, adora uma sucessante Vai sentar na pica, rebolar por mototax É pau, água e três reais do mototax É pau, água e três reais do mototax Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tacar o veneno Eu vou jogar tudo dentro, quando a ciranha for ver, a barriga tá crescendo Nós soca tchaca dela, maltrata tchaca dela O p*** mete o peru na buceta das cadelas O bonde é sete é sacana, vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho, só pra comer tua buceta O bonde é sete é sacana, vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho, só pra comer tua buceta Vai Davi O Pro 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 Amém.